Olá todo mundo, eu sou a Paloma e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre audiobooks ou audiolivros, se vocês preferirem. Eu sou nova nesse mundo de ouvir livros, mas toda vez que eu cito que eu estou ouvindo ou que eu ouvi algum livro, sempre surgem algumas dúvidas sobre as plataformas, sobre como é ouvir um livro e questões assim, sabe, relacionadas ao mundo do audiolivro em geral. Eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre as plataformas disponíveis, preço, como começar a ouvir, etc. muitas coisas, então eu espero muito que vocês gostem desse papo, vamos nessa. Uma das primeiras dúvidas que surgem quando eu cito a experiência de ouvir um livro é com relação às plataformas. Então eu fiz uma pesquisa bem rapidinha aí, peguei as principais plataformas, as que eu mais ouço falar, né, no mundo literário, e eu separei aqui a plataforma e os preços para a gente dar uma comparada aí, sabe, no que está disponível. Pode ser que eu tenha deixado alguma de fora, mas eu vou comentar um pouquinho sobre essas daqui que eu separei. Lembrando, gente, que além dessas plataformas que eu vou citar daqui a pouquinho, eu queria dizer para vocês que é possível vocês acharem audiobooks em outras plataformas mais comuns, como o YouTube e o Spotify, tá? Existem algumas empresas que estão começando a liberar audiobooks nessas plataformas mais comuns para dar a chance da pessoa testar. Tem período de teste, mas eu já falo para vocês. No geral, acho que dá para vocês começarem a ter essa experiência sem pagar nada, indo basicamente aí nessas plataformas mais comuns que a gente já conhece, principalmente livros clássicos. Então, uma dica para vocês entre o YouTube e o Spotify, acho que vocês conseguem encontrar algumas coisas aí no meio. Bom, então as plataformas que eu separei aqui são Toca Livros por R$19,90 ao mês, Storytel por R$27,90 ao mês. Essa é a plataforma que eu utilizo atualmente, eu já falo mais sobre ela, posso me aprofundar um pouquinho nessa parte. Temos a Ubook, que é R$14,90 ao mês, Outbooks, que é R$19,90 ao mês, O Scribd, que é R$8,99 ao mês, E o Audible, que é da Amazon, R$14,95 ao mês. Então, essas duas últimas são em dólar, e as outras que eu citei são em reais já, está tudo convertido. Até eu me encontrar com a Storytel, eu tentei outra plataforma antes, que foi a primeira tentativa, assim, na minha vida, que eu tentei ouvir um audiobook, que foi com a Scribd. Então, nessas duas, eu posso me aprofundar um pouquinho agora, mas no geral, eu ainda não testei as outras plataformas. Então, eu não posso dizer pra vocês quais plataformas compensam mais, porque eu acho que isso vai ser muito de experiência pessoal. Vocês vão ter que começar a testar as plataformas, até achar uma que realmente dá certo com o que você quer, com o que você está buscando. Como eu falei, eu testei a Scribd, não me adaptei, e aí passei pro Storytel, tô gostando muito da minha experiência. Então, a gente vai meio que indo por tentativa e erro, sabe? Até encontrar uma plataforma que realmente atenda as nossas necessidades. Por isso é que eu separei isso aqui, só pra vocês terem uma ideia do preço, mas o legal mesmo seria que vocês começassem a testar todos os serviços, né? Pra ver qual se adapta aí ao que vocês estão buscando. Com relação ao período de teste, que eu falei um pouquinho antes, todas as plataformas têm períodos de teste, seja de uma semana ou seja de 30 dias. Isso é pra vocês começarem a ouvir livros e pra vocês começarem a testar as plataformas sem que vocês precisem pagar. Todas essas que eu citei devem ter períodos de testes, a maioria eu sei que tem, mas procurem, porque são dias aí que vocês podem testar todos os livros, testar a experiência sem pagar nada. E isso é muito importante, porque como eu falei, é uma experiência muito pessoal e cada um vai descobrir aí qual é a melhor plataforma para si. Eu comecei a minha experiência com a Scribd, que é uma plataforma, eu acredito, muito maravilhosa. Pra mim, é uma das melhores plataformas que a gente tem hoje em dia. Mas é uma coisa meio específica, porque algumas dessas plataformas são gringas, tá? A Scribd, Audible e Storytel, eu tenho certeza que elas são gringas. E na Scribd, a maior parte do acervo literário, né, que eles oferecem, são de livros em inglês, tá? Existem poucos livros em português, então se você tem aí mais familiaridade com a língua inglesa, tudo bem, você vai dar certo com o Scribd. Se você não tiver, então recomendo que vocês tentem outras plataformas, tá? Mas eu acho que eles estão começando e pode ser que isso melhore. Enfim, a minha primeira experiência com audiobooks foi sim na Scribd, só que não deu muito certo pra mim, porque a Scribd tem uma... como se fosse uma cláusula ali, que não dá certo pra quem tá começando, pelo menos pra mim não deu. Eles bloqueiam uma parte dos livros de acordo com o período de tempo. Então assim, eles liberam os livros, você escolhe ali uma quantidade limitada de livros que você quer ouvir, e eles acabam bloqueando os outros livros até dar certo o dia do mês, quando eles liberam os livros de novo. Pra mim, né, que tava começando nesse mundo, eu queria testar vários livros, eu queria começar a ouvir vários audiolivros pra que eu achasse o certo pra mim. E eu não consegui fazer isso porque a maioria dos livros ficou bloqueada, sabe, depois de um tempo. Então por isso é que eu não me adaptei na Scribd, mas eu acho sim que é uma das plataformas com o maior acervo literário que a gente tem, principalmente de lançamentos gringos. E agora que eu reparei que eu tô falando audiobook e audiolivro, tá gente? Relevem a mesma coisa, que na minha cabeça, uma hora vem um, outra hora vem outro. Mas enfim. Atualmente eu utilizo a plataforma da Storytel, eu tô gostando muito, só que existe uma questãozinha com essa plataforma, porque é uma plataforma europeia, se eu não me engano. Então pra você contratar o serviço, pode ser que alguns bancos não aceitem a transação, porque são duas transações de OF, é bem complicado assim de entender. Mas se você conseguir, eu acho que vale muito a pena. Aqui tá falando R$27,90 ao mês, mas com a conversão, né, dos euros e etc, dá mais ou menos R$30 por mês, é o que eu pago atualmente. E eu não ligo de pagar, gente. É uma das plataformas com o maior valor, se vocês ignorarem aí a parte do dólar, mas a Storytel é uma das plataformas mais caras que a gente tem. E eu não ligo de pagar, porque eu sei que eu vou aproveitar tudo que ela me oferece. A plataforma tem vários livros em português, tem vários livros nacionais também, agora eles estão investindo nessa parte um pouco mais nacional. Ela não bloqueia livro, não tem limite de livros pra ouvir durante o mês, eu posso escolher vários livros que tem lá. Não são todos os lançamentos que eles conseguem segurar, porque é sim uma plataforma, tem um acervo um pouquinho menor, sabe? Mas ao mesmo tempo, tem vários lançamentos em inglês que eu gosto de ler, tem vários livros em inglês disponíveis, então pra mim, essa plataforma é ótima. De resto, gente, eu nunca tentei as outras plataformas, mas como eu falei, existem períodos de teste, tá? Então se eu fosse vocês, eu tentava aí ver qual é a melhor pra vocês. Tudo bem, então vocês me dizem, né? Paloma, decidi qual plataforma que eu vou começar a ouvir audiolivros. Então agora, por onde começar? Não tem erro se vocês começarem por livros em português, tá? Por mais que você tenha conhecimento da língua inglesa, começa por um livro em português, porque você vai acostumar com tudo que tá acontecendo. Ouvir um livro é uma experiência muito diferente, e na primeira vez você vai estranhar sim, porque é algo muito louco ouvir outra pessoa só narrando uma história pra você. Nessas plataformas, a gente vê o tamanho do livro não pelas páginas, mas pelas horas de narrativa. Livros grandes devem ter mais de 20 horas, tá? Livros bem grandes mesmo, tá? Na média, em livros que eu já li, que tem um número bom de páginas, dá mais ou menos umas 13 horas, 12 horas. Eu recomendo que vocês comecem por livros menores, então existem muitos livros, principalmente livros infantis e juvenis, com menos horas, lá por umas 3 horas, se tiver uma quantidade boa de páginas também. Então eu recomendo muito que vocês comecem a ler livros em português e que tenha uma quantidade menor de páginas, consequentemente, um período menor pra você escutar, porque até você acostumar vai irritar um pouco, sabe, você ouvir outra pessoa narrando pra você. Mas depois que você acostuma, mil maravilhas, perfeito, maravilhoso. Eu já tive experiências de fantasia e de ficção científica, pra mim, fantasia foi um pouco mais fácil, porque você vai aprendendo conforme você for ouvindo, mas a parte da ficção científica foi bem difícil, né, de começar a acostumar. Então por isso é que eu já entro no próximo assunto, que é, se você está sentindo muita dificuldade, porque existem alguns livros que são difíceis mesmo de você ouvir e de você entender, pegue o livro pra acompanhar, se possível, tá? Se você tem o e-book, se você tem o livro físico, porque assim você vai acostumar a prestar atenção no que você tá ouvindo. Pode ser que isso não dê certo, tem livro que não deu certo isso pra mim, eu fiquei muito confusa, mas tem livro que foi muito difícil de ouvir e eu tive que pegar algumas partes aí pra entender algumas palavras que estavam sendo faladas. Então é uma dica, deixe o livro ali, se possível, disponível pra você consultar se você não entender alguma coisa que foi falado pra você. E quando eu também falo que ouço audiobooks, algumas pessoas me falaram que não conseguem se concentrar, é muito real isso. Existe um segredinho das pessoas que ouvem audiobooks, os audiobooks são narrados por diferentes narradores, isso também foi uma pergunta, então não dá pra saber qual é o narrador. É claro que vai falar a pessoa a partir do momento que você conhece narradores, você vai saber por onde começar, mas cada livro é narrado por uma pessoa diferente de acordo com a história e com a empresa e etc. Alguns narradores falam muito devagar, muito devagar, eles vão narrando a história. Se você for nessa velocidade, você não vai conseguir se concentrar, porque ninguém em sã consciência fala dessa forma. Até eu falando aqui com você, estou falando mais rápido do que alguns livros são narrados. A dica é aumentar a velocidade na qual você está escutando aquele livro. Velocidade 1, impossível de manter a concentração. Tentem aumentar um pouquinho a velocidade do narrador, porque aí realmente vai parecer como uma pessoa falando com você. A minha dica pra vocês é aumente um pouquinho a velocidade até vocês acharem uma velocidade que seja confortável pra vocês. Vocês vão encontrar narradores bons, narradores ótimos no meio do caminho e vocês vão se encontrando aí qual que vocês preferem. Já estou indo pro final, eu juro, mas eu queria dizer pra vocês algumas dicas também pra manter a concentração. Quando você ouve audiobooks, é muito difícil manter a concentração 100% no que você está ouvindo, principalmente quando tem mil e uma coisas acontecendo no seu mundo. E a minha dica pra vocês é façam outra coisa enquanto vocês estão ouvindo o audiobook e não só isso, mas façam tarefas mecânicas, né, que vocês não precisam exatamente pensar. Eu sei que funciona muito você ouvir enquanto você está limpando a casa, enquanto você está cozinhando. Pra mim também funciona bastante quando eu estou um pouquinho mais folgada na vida, jogar joguinhos de celular que sejam mais mecânicos e também colorir coisas, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu não preciso ficar pensando. Tarefas mecânicas ajudam com que você não fique achando que você não está fazendo nada da sua vida, ao mesmo tempo que elas conseguem fazer com que você mantenha a sua atenção no audiobook, que é o que você está escutando. Então joguinhos de celular, você colorir coisas ou você bordar, sabe, sei lá gente, coisas assim que são manuais, mas que não vão meio que exigir muito da sua atenção. São dicas que funcionam pra mim e eu estou passando pra vocês porque eu acho que pode funcionar pra vocês também. E por fim, por fim, por fim, me pediram dicas de audiobooks aí pra começar, dicas de audiobooks legais. Gente, eu não tenho muitos livros aí no meu repertório pra indicar pra vocês, mas eu queria indicar três que eu gostei muito. Mas eu queria indicar pra vocês então o primeiro audiobook que é The Long Way Down. Esse livro já foi traduzido para o Brasil como o Daqui Pra Baixo. A diferença desse audiobook, o que me fez amar tanto esse audiobook é que ele é escrito em versos e não só isso, ele também é narrado pelo próprio autor. Então o autor sabe exatamente que tipo de narrativa trazer pro seu ouvido pra que você fique envolvido na história. O segundo que eu indico pra vocês é um livro que eu já comecei a ouvir, mas eu não terminei, mas assim, maravilhoso, já conheço a história, que é The Poet X. Também já foi traduzido aqui no Brasil para A Poeta X. Esse livro, assim como The Long Way Down, também foi narrado pela própria Elizabeth Acevedo. Então os dois autores narraram seus próprios livros, são livros rápidos porque são escritos em versos. Então são ótimos livros pra começar, as duas histórias são maravilhosas e eu recomendo muito pra vocês por conta dos narradores. E o terceiro livro que eu vou indicar pra vocês foi um que eu ouvi esse mês. É um livro, sim, juvenil, mas ele tem uma coisa muito legal e eu estou falando de Os Últimos Jovens da Terra. Eu sei que ele tem disponível em português lá no Storytel, mas eu estou indicando pra vocês porque esse livro tem efeitos sonoros. Além do narrador narrar a história, nós também temos efeitos sonoros de coisas que estão acontecendo na história. E isso acontece porque é um livro juvenil, mas recomendo muito pra vocês. Essa é a nossa conversa sobre audiobooks. Eu espero pelo menos ter começado a sanar algumas dúvidas. Se ficou alguma coisa ainda na cabeça de vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. A minha experiência não é tão profunda com relação a esse tipo de livro. Eu estou começando agora mesmo, sabe, a me aventurar no mundo dos audiobooks. Mas eu acho que pra começar, já que eu também estou começando, eu posso passar essas dicas pra vocês. É uma experiência muito pessoal, então vocês só vão saber quando realmente testarem. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse assunto. Deixa aí também se você já ouviu algum bom audiobook. Eu estou sempre procurando bons audiobooks pra ouvir. Se você ainda não é inscrito no canal, recomendo muito que você se inscreva porque eu estou aqui toda semana trazendo assuntos do mundo literário. E se você não curtiu esse vídeo, deixa o seu curtir, por favor. Claro, se você curtiu tudo que eu acabei de falar aqui pra vocês. Mas é isso aí, eu fico por aqui. Muito obrigada por me acompanharem nesse papo de audiobooks. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!